Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje sinto-me inspirado, então vou fazer uma arte digital para vocês. Estas foram as imagens principais que eu utilizei para fazer arte digital. Espero que gostem, vamos então começar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, colocar um gosto no vídeo e comentar. Isso vai ajudar no algoritmo do YouTube e dessa forma o meu conteúdo vai ser divulgado mais facilmente. A CIDADE NO BRASIL 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 Carregue no botão de notificações para receber todas as novidades dos meus conteúdos. Carregue no botão de notificações para receber todas as novidades dos meus vídeos. Carregue no botão de notificações para receber todas as novidades dos meus conteúdos. Carregue no botão de notificações para receber todas as novidades dos meus conteúdos. Carregue no botão de notificações para receber todas as novidades dos meus conteúdos. Carregue no botão de notificações para receber todas as novidades dos meus conteúdos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui temos a nossa E-A Digital finalizada. Obrigado por terem ficado até ao fim deste vídeo. Também poderão ver outros vídeos relacionados com este conteúdo. Sigam-me no Instagram, Facebook, Twitter e no TikTok para poderem ver melhor os meus trabalhos. Até uma próxima!